Povo brasileiro, esse é o projeto Vendilhão da Pátria. Esse é um dos projetos mais escandalosos de entrega do patrimônio público. Pode chegar a 15 bilhões de barris de petróleo entregue de mão beijada às petrolíferas e estrangeiras. É entreguista, é criminoso esse projeto. É muita grana envolvida nessa transação. A dona Shell está de olho nessa votação hoje aqui no plenário da Câmara dos Deputados. Esse é um dos projetos que o senador José Serra trabalha para sua aprovação de qualquer maneira. A gente vai aqui continuar impondo a nossa resistência contra essa matéria que fere direitos do povo brasileiro, que utilize o espaço da Copa do Mundo, imaginando que o povo não está acompanhando, para entregar futuro de brasileiros e brasileiras.